Tudo bem, amigos? Eu fiz um artigo aqui sobre essa questão polêmica do dia 26, da manifestação do dia 26. Pois bem, o artigo tem nome, 26 de 4 de 2019, diálogo sim, fisiologismo não. Parece que tem uma briga aí, ah, mas o Bolsonaro não está dialogando, tá, eu prestei atenção em alguns movimentos, em especial no Movimento Brasil Livre, e existe essa queixa, né, falta de diálogo com o centrão. Então, eu fiz um artigo dentro de um aspecto teórico e um aspecto prático. Na teoria, dialogar com o centrão é sim o comportamento natural de qualquer político e traduz-se no balanceamento saudável dos mais diversos interesses sociais, eventualmente em conflito. Então, na minha opinião, todo presidente da república deveria manter as portas abertas para o diálogo republicano. Isso é um ponto. Agora, tem uma questão aqui em cima disso que eu concordo, mas agora vem a minha questão. O centrão brasileiro é republicano? Aí temos um ponto. Esses deputados do centrão, eles querem o diálogo ou eles querem chantagem, fisiologismo? Dialogar é uma coisa. Negociata com toma lá da cá é outra completamente diferente. Este aí é um ponto. Então, cabe a você responder. Eu tenho a resposta dentro de mim e você o que pensa. Eles querem dialogar com o presidente Jair Bolsonaro ou estão lá para tentar um jogo espúrio, não republicano, não democrático? Este é o ponto, pessoal. Este é o ponto. O meu ponto é que o atual presidente da república, Jair Bolsonaro, ele sempre esteve aberto ao diálogo. Inclusive, foi criticado no início, porque ele chegou já falando, olha, está aqui a previdência do Paulo Guedes, mas se tiver algum problema, eu mexo aqui, mexo ali. Ele cedeu até demais. Ele já abriu as portas do diálogo até de maneira prematura. Eu não estou vendo essa falta de diálogo ou má vontade no diálogo. Eu não estou vendo isso. Pode ser que eu esteja errado, porque os meninos do MBL, eu não vejo com esse olhar, mas eles são traidores. Eu não vejo assim. Eu vejo que são garotos, obviamente inexperientes, pela própria condição de ter a idade, não tem experiência de vida, mas são garotos inteligentes. E aí eles chegaram a uma conclusão com todo direito. Agora, eu também tenho o direito de pensar diferente, de discordar. Rodrigo Constantino, muita gente inteligentíssima, está pensando diferente nesse ponto. Não tem. Eu escutei amigos meus, inclusive, que pensam diferente. Agora, eu, no aspecto prático, eu fui lá ver. Deixa eu dar uma olhada aqui nas pautas, né? Porque diziam, ah, a pauta é 142, é uma pauta isso e aquilo. Bom, pauta 142 sempre teve, em todas as manifestações desde 2013. Eu me lembro, numa das que eu fui na Paulista, tinha no caminhão próximo de onde eu estava ali, pauta 142. Mas não era a tônica da manifestação. Obviamente, quando você reúne, assim, milhares de pessoas, você tem uma diversidade de pautas. É muito difícil unificar a manifestação em torno de uma pauta. Embora seja muito útil e bastante, assim, eu sugiro a unificação. É bastante elogiável a unificação, mas, na prática, é bem difícil. Agora, quais são as pautas que eu estou vendo hoje, as pautas legítimas aí? Avança Brasil. Reforma da Previdência, pacote anticrime e Lava Jato, repúdio ao Centrão. Movimento nas ruas. Apoio ao pacote anticrime, reforma administrativa. Entre os influenciadores digitais, né? Luiz Felipe de Orlenes Bragança, amigão, tremendo deputado, cara sensacional. Postura que deve ser um modelo de postura aos demais deputados. Minha também querida amiga Bia Kicis, um estilo mais, assim, brigadora, combatente, uma guerreira. Também uma deputada que eu quero muito bem, amiga pessoal, como o Luiz Felipe. Caio Coppola, né? Influenciador digital. Nando Moura, tremendo influenciador digital. Nando Moura, bacana. Às vezes ele fica um pouco nervoso demais, me preocupa até com a saúde do Nando Moura, né? Porque, às vezes, ele fica indignado e tal, né? Minha recomendação a ele, assim, de coração mesmo seria, calma aí, dar uma baixada aí na intensidade, um pouco mais de serenidade, seria muito bem-vindo ali. Não que ele esteja errado, mas o que me preocupa é a saúde dele. É um cara muito importante, o Nando Moura, para o Brasil. É um tremendo influenciador digital. Todos esses caras, dentre muitos outros que eu dei uma olhada, inclusive eu posso me colocar aí, vou meio por tabela aí, as pautas são voto de desconfiança do Centrão, né? Então, contra o fisiologismo, vamos dialogar com o Centrão? Sim, mas fisiologismo não. Fisiologismo não, tá? Apoio às reformas, de maneira geral. Então, qual que é a minha conclusão, gente, aqui no artigo? Eu, particularmente, gosto das pautas, que representam a economia de gasto público, né? Que é a redução de ministérios, especialmente a Biaquices tem essa pauta, né? Da MP, da redução dos ministérios. A nova Previdência, que também é pauta de todos nós, todos os que querem o bem do Brasil. Segurança Pública é uma pauta que, inclusive, foi uma plataforma de campanha, a maioria do povo brasileiro votou no Bolsonaro, principalmente pela questão da segurança pública. Isso não é segredo pra ninguém. Então, pacote anticorrupção do Sérgio Moro, é pauta sim, né? Por que não? Então, descentralização de poder é uma pauta minha, particular, como profilaxia da tirania. Esse é o combate ao fisiologismo por excelência. Então, corte de ministérios, reforma da Previdência, poxa, isso tudo está ameaçado pelo fisiologismo. Isso está em sintonia, em absoluta harmonia com as minhas demandas, né? Em prol de corte de gastos públicos, austeridade, economia racional da despesa pública. O pacote anticrime do Sérgio Moro propondo maior vigor no combate à criminalidade, de modo geral, ele, inclusive, crimes do colarinho branco, ele combate, não, especialista nisso. Isso tem tudo a ver com um novo Brasil, um Brasil muito mais interessante. Então, o título do meu artigo, repito agora, diálogo sim, fisiologismo não. Portanto, eu irei a essas manifestações. Eu, Tom Martins, irei. Sei que tem polêmica, muita gente não dá, tem isso, tem aquilo. Respeito, não entro no clima de animosidade, respeito a todos. Mas eu opto por ir. É isso aí, pessoal. Vejo vocês na Paulista. Um grande abraço aqui do Tom Martins. Valeu!